Tudo bom pessoal? Professor Fábio aqui. Hoje a gente vai numa aula de Psicologia Florença e o tema de hoje vai ser plantas medicinais que a gente vai abordar e vamos abordar também um grupo específico chamado de Alcaloides. E para que que a gente vai ver isso né? Porque a gente vai analisar basicamente o tipo de estrutura e evolução de como as plantas elas deram origem a certos medicamentos tá? E origem de certas drogas a gente vai tocar nesse ponto também tá? Então vamos lá. Primeiramente para uma definição básica de um fármaco ele inclui qualquer medicamento, a sua estrutura química, o tipo de atividade do organismo, além de propriedades que envolvem absorção, distribuição, metabolismo e eliminação e o efeito de toxicidade. Isso porque qualquer que seja medicamento, a diferença entre medicamento e um veneno é a dosagem. Então é o máximo permitido organismo que você consegue ingerir sem causar uma toxicidade no organismo. Além disso há casos reportado que você tem intoxicação por plantas medicinais aqui no Brasil devido ao excesso, o consumo desse tipo de chás, né? Os chás medicinais. Então a água quente ela ajuda a extrair os princípios ativos que contém nas plantas. Mas isso é de sabedoria popular. Então a gente tem que ter o devidamente cuidado ao ingerir, ou seja, uma dosagem a ingerir qualquer tipo de chás que você não consiga, que possa ter um efeito de toxicidade no organismo, tá? Vamos lá. Primeiramente a origem dos fármacos, ou das plantas medicinais, né? Você deve ao uso das plantas medicinais. Ele vem de uso datado em 2.600 anos de Cristo, né? Isso inclui o óleo de cedro, alcaçuz, amíron e apapôla, né? Então essas quatro plantas são as mais antigas que serão utilizadas no princípio ativo como medicamento. Ou seja, tinha o objetivo de combater alguma enfermidade no organismo. Nos alcalóides, a gente vai ver por que é a origem do nome alcalóide, né? O alcalóide é um termo que é utilizado por um vasto grupo de metabólico, tá? Então esse metabólico, na verdade, são substâncias que são nitrogenadas, né? E essas substâncias, elas são do tipo naturais que existe na planta, né? Esse grupo alcalóide. O alcalóide, ele é de caráter básico, tá? E a maioria é derivado de fungos, de plantas e até mesmo de animais. E é basicamente constituído de carbono, nitrogênio e oxigênio, tá? Então o termo alcalóide vem de alcalóide, que significa um termo básico, tá? E o primeiro alcalóide conhecido, a gente vai ver mais à frente, que é o derivado da morfina, né? O derivado do homem. Então, ao longo do tempo, o impacto na economia, na medicina e entre outros fatores sociais, ficou um erro aí, né? Então, o que se deve é isso aí. O tráfico, que é um fator social e o fator político, que você precisa de tais medicamentos. E isso influencia na medicina o uso dos derivados dessas plantas medicinais. E também, os alcalóides foram usados também como medicamento ou porções mágicas, que é conhecida lá como o bruxismo da bruxa de Salém, né? As porções que eram proibidas na Idade Média. Vamos lá. Pra gente relatar isso, tem um breve histórico de como, basicamente, assim, dos mais relatados na história, se deu o fato, na segunda greve, na Grécia Antiga, que Sócrates foi executada ao ingerir um chá de cicuta, que é extraída de uma planta, Conium malactum, ok? A Conina, você pode observar que é um grupo amina aqui, ó, NH, num ciclo, né? Ela é o principal responsável por essa substância ser tóxica ao organismo. Então, ó, além do nosso filósofo Sócrates, também temos relatos durante o Império Romano, a esposa do Imperador Augusto, né? Ela tinha um método de assassinato conhecido por adicionar a Beladona. A Beladona, o princípio ativo, é conhecido como Antropina. A gente vê nessa estrutura aqui, ligada ao nitrogênio, um grupo amina, né? Tem um grupo éster aqui e uma hidroxila, tá? Que é da função álcool. Então, a tropa Beladona é a planta utilizada para extrair o princípio ativo da antropina, que apresenta toxicidade e acabava por assassinar os seus inimigos políticos. Mas, dentre os alcalóides mais famosos que se deu ao grupo, alcalóides, vem desse termo aqui, ó. Essa estrutura que você tá vendo, que é a hidroxila, o éter aqui ligado, né? A hidroxila tá ligada ao anel benzenico aqui, que é um fenol, né? E aqui, mais abaixo, temos um álcool ligado com a cadeia carbônica e o éter. Essa estrutura, a morfina é a primeira substância isolada naturalmente, né? A partir do derivada do ópio, né? Foi extraída a partir das cápsulas de popula, de papula, né? Essas cápsulas, elas contêm essa substância. E pra quem não sabe, a morfina hoje é utilizada como um anestésico, né? Quem tem... Às vezes a pessoa está com muita dor, ela serve como anestésico. Então, é utilizada em medicamentos. Basicamente, a partir dessa molécula pioneira, que era a morfina, o nosso químico inglês, Charles Romulo Alter White, em 1874, sintetizou a heroína. A heroína é uma droga muito mais potente no organismo, porém, ela tem um poder psicoativo muito mais elevado do que a morfina e causa uma dependência a mais. Porém, em 1897, o químico Fexhorn introduziu como medicamento a heroína, né? Uma proporção. Acontece que o vício em heroína, ele causa uma forte dependência no ser humano e essa forte dependência acontece a perda de apetite, um distúrbio do sono e com o passar do tempo, a necessidade do organismo é tão grande ter essa substância que a pessoa fica totalmente anestesiada e que não passa nem sentir qualquer tipo de reação entre dor ou até mesmo as suas necessidades fisiológicas o organismo não reconhece devido ao alto teor de dependência da heroína, até levar uma overdose completa. Aconteceu com o caso de um artista da banda Alison Chance, o Lenny Stenler, ele era um viciado em heroína e ele deu esse tipo de depoimento devido à dependência dele ser tão forte em heroína. É uma droga pouco usada aqui no Brasil, porém, muito conhecida na região dos Estados Unidos e na Europa, devido ao elevado custo, né? Vamos lá. Quase todo mundo já ouviu falar da cocaína. A cocaína também é alcalóide e ela é extraída basicamente de uma planta chamada a etroloxilicoca. Ela foi isolada em 1859 por Albert Neyman e em 1882 era utilizada para tratamento da gota, né? Ou seja, dores na articulação e artrite era usada cocaína. A cocaína nada mais, ela fornece uma sensação de relaxamento muscular, ela também inibe neurotransmissores da dor, então, e causa forte dependência. Ela é comercializada em efeito de pó, né? Onde pode ser inalado, né? E tem um poder de absorção. Porém, a cocaína, do modo que se usa, ou que ela é extraída a partir do tráfico, ela utiliza vários tipos de reagentes para tentar solubilizar, como benzeno, gasolina, que são substâncias altamente cancerígenas e, com o passar do tempo, você ingerindo isso pode causar um sério dano no organismo, além da dependência química da cocaína que ela causa na pessoa. Ou seja, ela te dá uma sensação de bem-estar, de relaxamento, a partir do efeito que passa a cocaína, a pessoa tem um certo grau de depressão. Além disso, o usuário de cocaína, ele se sente na maior felicidade do mundo. Então, é uma coisa meio que instantânea. Tá, mas professor, por que a cafeína entra aí? Ela tem um grau de dependência que ela pode causar no organismo. Se for consumida em excesso, você pode ter certas variações. É claro que você tem o nosso café arábico aqui, ó, coffee arábico. A partir do momento que o processo de extração da cafeína, que você faz o café, ela não está em um elevado teor de alta concentração. Não tem grandes quantidades no café. Mas a ingestão ao longo do dia pode te causar, por exemplo, aumento da pressão arterial, né? Você pode ver um pouquinho os seus olhos cansados, vermelhos. E a ausência dela pode te deixar com um mal-estar. Então, você precisa estar ingerindo essa substância. E o café é uma das bebidas que são comercialmente mais comercializadas. Então, você tem aí uma droga que não tem um grande potencial de causar um dano no organismo, mas em grande excesso ou com alta pureza, ela causa dano sim, tá? A emetina é uma planta de um arbusto de 30 centímetros. Ela geralmente dá em solos bem úmidos, tá? E ela tem como principal função de planta medicinal, é cessar o vômito, né? Ela induz o vômito, perdão. E além disso, cessa a diarreia. E ela alimenta, tipo, de secreção. Ou seja, aquela secreção do pulmão, quando você está gripado. Ela consegue emitir substâncias para que solte aquela impureza do seu sistema respiratório. Aqui na nossa estrutura, vocês podem observar, comparando com a cafeína, ó. Você tem o grupo amida e o grupo amina. Aqui nós temos só o grupo amina, ó. E o grupo éter, né? Então, apesar da complexidade da estrutura, isso foi produzido pela planta e foi isolado por pesquisadores. Bom, professor, chegamos aqui no nosso dimetilamida do ácido isérgico, né? Então, assim, o LSD é uma sigla de origem alemã, de sérgico de metilamida, né? Não sei falar alemão. Então, mas essa é uma das mais potentes alucinógenas. E desses alucinógenos, algumas tribos, também de outras plantas, né? Do Santidine, usam plantas nos seus rituais. Conhecido também pelos aztecas, os maias, que eram nas civilizações antigas. Então, mas são outros tipos de planta. Do principal, esse daqui, esse resultado dessa estrutura do LSD, ele é produzido por fungos Clactips púperia, ok? Então, a partir dessas reações que o fungo produz em seu organismo, ele produz essa estrutura, como vocês podem observar aqui, tem um grupo amida e um grupo amina, né? E isso é a estrutura conhecida como do ácido isérgico, né? A de metilamina. É conhecido como o mais potente alucinógeno. Então, a ingestão de LSD, você pode deixar 24 horas sobre um efeito anormal, né? A pessoa está em outra realidade e causa uma certa dependência. Chegamos aqui na Cannabis sativa, que é uma das drogas mais conhecidas como a maconha ou morroriana, na região do México ou a região ali da Bolívia, né? Que foi quem falou o termo no espanhol. Mas, a maconha é popularmente conhecida. Alguns países são liberados para fumar. Tipo, a Holanda é permitido você fumar. Os Estados Unidos, na região do Colorado, também é permitido. O Uruguai é permitido uma certa quantidade. No Brasil, é permitido porque você vê alguém fumando, mas é uma droga que não é permitida comercializar. Então, a questão da como é que ela age no organismo. O tetraído-carbinol, como vocês podem ver, é uma estrutura de um fenol. Vejam que o grupo fenol está ligado ao anel benzênico, com o éter aqui. Ele foi extraído a partir do rachixe, do éter de petróleo, né? Por Ederes e seus colaboradores, em 1964, né? E é um composto principal que ofenece um certo teor alucenógeno. É diferente do prensado. O rachixe está mais próximo do prensado, do mesclado. Então, ele causa essa dependência maior. Porque o teor de concentração do tetraído-carbinol está mais elevado. E ela atua no seu cérebro, causando uma forte dependência. Então, ela vai te dar uma sensação de tranquilidade, de paz. E o tetraído-carbinol vai te deixar com uma fome enorme. Ele vai te dar fome mesmo, você vai ter essa fome devido ao efeito que ele causa no organismo. Porém, a cannabis sativa, ela tem vários tipos de componentes, dependendo do tipo que é feito o tratamento. Então, assim, hoje já existe cannabis sativa produzida em laboratório, onde induz a formação, ou seja, a transgênica, para a formação de outras substâncias. Que o exemplo é o cannabidiol. Ele está sendo estudado para um tratamento de epilepsia, de estresse pós-traumático, de insônia e de inflamação. Então, o uso do óleo passa a ser utilizado. As pesquisas não é tão avançadas devido ao tipo de restrição, porque você está utilizando algo que não é permitido pela certa legislação de certos países. Então, há uma... é pouca demanda de pesquisa, mas hoje já tem, assim, tipo, alguns já fazem uso do tradicional óleo, né? O óleo de cannabidiol, que é full-stration, não é nada injetável, né? Comparado à heroína, né? E também o uso também do cannabinol. Observem que as estruturas, elas são totalmente diferentes, só que ela mantém o grupo aqui, ó, fenólico, tá? O grupo fenólico é mantido e a estrutura do anel aqui, ela muda. Então, a planta, com certas condições climáticas de luz solar e senotrangênica, ela consegue produzir esses metabólicos. São cerca de mais ou menos 400... Dá pra ter umas 400 estruturas aí, diferentemente trabalhando de forma no cannabis ativa, né? A região que mais produz é uma região de clima quente. Então, você vai ter aqui a linha do Equador e aqui na nossa fronteira também, né? O tráfico de drogas a partir da maconha, né? Voltando ao cannabinol, ele tem, é indicado pra tratamento da glaucoma. Glaucoma é uma doença que afeta a visão e, com o passar do tempo, ela pode te deixar totalmente cego. Então, assim, a pressão intraocular aumenta tanto que acaba te dando a cegueira. O uso dessas substâncias reduz essa pressão intraocular de modo que o glaucoma não avance. Uma inflamação também é tratada, porém, ainda em fase de pesquisa, devido ao quê? Que a ação anti-inflamatória no cannabinol ela é totalmente diferente dos anti-inflamatórios atuais, que são os não esteroides, tá? E, diferente do THC, ela tem uma redução de apetite. Então, você não consegue estar sempre com a vontade de comer e também no tratamento da esclerose lateral amiotrófica está sendo utilizado esse tipo de pesquisa com essa substância pra tentar reduzir o avanço da doença. Essas são algumas estruturas mais importantes que tem na literatura, que são estudadas. Entre elas, o THCV, que é o tetraído-carnabinvirim. Ele também é um inibidor de apetite. Além, está sendo pesquisado por tratamento diabético devido à redução do açúcar no sangue. O tratamento de Alzheimer também já está sendo utilizado aqui no Brasil pelas minhas pesquisas. Dá pra se trair a partir do óleo do cannabial ou da maconha, propriamente dita. Só que certas condições pra crescimento, certa espécie transgênica pra formar mais esse tipo de substância e fazer o processo de extração dessa substância em um óleo. e também para o crescimento de novas células ele induz no tratamento da osteoporose. Então, assim, partir de... Finalizando, pra nós concluir essa aula aqui partir de plantas medicinais ou plantas alucinógenas tem estruturas que são o mecanismo de defesa dessa planta. Então, a planta produz devidamente essa substância pra se defender de possíveis ataques de outros, né? Seja ela de um fungo, seja ela de um animal. Então, a planta se defende produzindo esses alcaloides. Então, ela não vai ser consumida na natureza, né? Então, os animais, propriamente, já sabem que tipo de planta deve ser ingerida. Então, a nossa aula finaliza aqui e na próxima aula noções de toxicologia e atividade. Até a próxima, gente!